E aí pessoal, tudo tranquilo, tudo na paz de Deus, espero que sim, bom dia, tarde ou noite aí para você que está vendo esse vídeo aí agora, vou girar aqui a câmera Pois é meus amigos, hoje eu estou aqui nessa cidade, Itabaiana, aqui na região do Vale do Paraíba, aqui no interior paraibano Eu acredito que essa seja a cidade mais importante aqui da região do Vale do Paraíba, Itabaiana Vou aproveitar e deixar aqui a população dela aqui embaixo para vocês verem Essa aí é a população Aqui pessoal, o trem também passava antigamente Tem a estação ferroviária aqui no município de Itabaiana, uma cidade bastante importante Na região do Vale do Paraíba aqui Então vou fazer o seguinte, vamos acompanhar aqui as imagens É... O passeio de moto aqui pelas ruas De Itabaiana, aqui na Paraíba Se eu não estou enganado, eu acho que existe outra cidade com esse nome também Não sei se é em Sergipe, não sei Mas aqui é na Paraíba, Itabaiana, Paraíba Então vamos lá, vou ligar a câmera aqui e vocês vão acompanhar aí o passeio Pelas ruas de Itabaiana Vamos lá pessoal Acompanhem comigo esse passeio aqui de moto Pelas ruas aqui do município de Itabaiana, Paraíba Aqui na região do Vale Vale do Paraíba Por que eu falo Vale do Paraíba pessoal? Porque aqui cruza o rio Chamado de Rio Paraíba E eu acho que é o principal rio né Que cruza o estado paraibano Tenho quase certeza disso E eu vou passar sobre a ponte ali Cruzando por cima justamente do rio Do rio Paraíba Aqui um giradouro Já dá para ver a imponente igreja pessoal Matriz aqui do município de Itabaiana também Aqui a ponte Sobre o rio Paraíba 240 metros de extensão Aqui está a ponte Só que o rio está um pouco seco Olha aqui embaixo o rio Paraíba Está bastante seco inclusive Vazio É com poucas águas Vamos entrar aqui nessa rua aqui lateral Aqui na cidade de Itabaiana E você que é novo aí no canal Você que entrou agora Se puder se inscrever Se inscreva Comente Compartilhe o vídeo nas redes sociais Sejam bem vindos a esse simples e humilde canal Não esqueça do like Está certo? Pois o like é muito importante E é isso Vamos seguindo aqui nas ruas É uma cidade grande pessoal Itabaiana Vou mandar um alô aí para meu amigo Chile Que mora aqui no município de Itabaiana Um abraço aí Chile Para você Bom e aqui parece ser o centro O centro da cidade aqui de Itabaiana Vou fazer a volta aqui no giradouro Eu vou passar ali de frente a igreja E aqui o centro pessoal Da cidade de Itabaiana Tem umas fachadas ali antigas De casarões Tem essa outra aqui E aqui o nome da cidade Itabaiana Está meio surrado ali as letras Está um pouco Está meio quebrado ali Mas é isso aí Está aqui A praça A praça aqui no centro de Itabaiana Aqui na Paraíba E esse vídeo está sendo gravado No dia 16 de março No sábado De 2024 Agora são 8 E meia da manhã Eu vou chegar ali pessoal Em frente a igreja Para vocês verem Vamos lá Tem muitos casarões aqui antigos Também aqui na cidade De Itabaiana Mandar um alô aí Para o meu amigo Marcos Ativa Para José Edson Roberta Rivelina De Surubim Pernambuco Meu amigo Marcos Ativa E todos vocês que são inscritos Oséias E é isso aí Aqui já dá para ver a igreja Uma igreja bem bonita E alta E aqui é o centro Realmente aqui é o centro De Itabaiana É o centro da cidade A última vez que eu passei aqui Deve ter aí no mínimo Eu acho que um ano Ou talvez um pouco mais Foi colocado o sinal aqui Não tinha esse sinal aqui à frente E aqui está a imponente igreja Matriz Aqui em Itabaiana Olha aí meu amigo A igreja é bonita 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 A igreja é bonita